E aí meus cheiros, olha quem tá aqui de volta hoje, numa bruta terça-feira né gente, finalzinho de ano, aquele cheirinho de natal, ano novo chegando, apesar de tudo que aconteceu, essa pandemia que a gente tá vivendo, mas nós temos que continuar nossa vida né, e em casa vamos comemorar do nosso jeito. Então se você tá em casa, comprou um pão, ficou anteontem, ontem o pãozinho tá amanhecido, bora fazer um petisco de pão velho, é isso mesmo, a receitinha de hoje é petisco de pão amanhecido, de pão velho, não joga fora meu amor, enjoou de fazer aquela torradinha? Vamos fazer aquele petisco pra tomar com um suquinho, uma cervejinha, do jeito que tu quiser pra comer, gente, fica muito melhor do que aqueles salgadinhos, sabe, que a gente compra? Então eu vou te passar a receita agora, então se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, clica aí nesse sininho, bota ele pra balançar, pra tu não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade. Me segue lá no Instagram também, porque o Instagram é a minha rede social mais ativa no momento, tá bom? Lá nós fazemos enquetes, tem o Rô Responde, tem muita coisa legal, e tudo que eu vou postar aqui no YouTube, muitas vezes eu posto lá primeiro. Então segue a Preta lá no Instagram, arroba Neves Rô, tá bom? Vou amater você comigo lá também. O e-mail também pra contato é rosangelaneves97, arroba gmail.com. A receitinha de hoje, olha só, super simples, aquele pãozinho velho, olha só amanhecido, ó, tá durinho, eu cortei, como é um petisco, tu corta aí minha filha, do jeito que tu quiser, isso daqui até criança faz. É super simples, é só jogar numa bacia grande, porque tu vai ter que misturar com as mãos, então higieniza bem as suas mãos, olha. Aqui eu tenho por volta de quatro pães, tá? Cortei tudo, olha, tá vendo? Tem uns mais molinhos, não tem problema, você vai colocar aqui, ó, dentro de uma bacia, de um recipiente. É super simples, e aqui tu vai temperar, meu amor, do jeito que você gostar. O que que eu vou colocar aqui? Olha, eu tinha cheiro verde, olha, salsinha e cebolinha, que tava congelada aqui na minha casa. Eu vou colocar, porque eu gosto. Se tu não gostar, tu não coloca, tá bom? Aqui tu vai colocar o que você gostar. Se você gosta de uma pimentinha, de uma coisa mais picante, tem aquela pimenta em conserva, pega o caldinho, coloca aqui. Gosta de pimenta do reino? Coloca pimenta do reino, eu não gosto. Mas se tu gosta, tu pode colocar. Ó, vou colocar esse temperinho, olha, tá? Que é o meu preferido. Ó, coloquei o temperinho. Se tu quiser pôr uma pitadinha de sal, tu pode colocar também. Aqui eu tenho, ó, queijo. Esse queijo aqui é um queijo Minas, tá vendo que ele tá meia cura? Ó, tá bem sequinho? Meia cura. Não precisa colocar, tá? Se você não tem, não deixe de fazer essa receita por falta do queijinho. Isso daqui é opcional, tá? Ó, coloquei o queijinho. Eu tenho esse daqui também, ó, que é o parmesão, independente de marca. Isso aqui eu comprei o mais barato que tinha no mercado, minha filha. Então, olha, eu vou colocar um pouquinho, porque esse parmesão, ele é muito forte, então eu vou colocar só um pouquinho, ó. Ó, sobrou, tá? O saquinho é de 50 gramas, eu coloquei só um pouquinho, porque eu já coloquei do outro também. Tu gosta de orégano, meu amor? Vamos colocar uma pitadinha. Se tu não gosta, não põe, tá? Gosta de pimentinha, coloca. E olha que simples, esse molho de tomate. Pode ser o molho de tomate, assim, ó, tradicional, tá dando pra vocês verem, ó. O meu é bem baratinho, esse aqui é baratinho no mercado. E pode ser esse daqui também, ó. Esse daqui, ó, é o refogado, tá? Tradicional refogado, do jeito que você preferir. Eu vou usar esse meu aqui, ó, molho pronto, tradicional, a marca não importa, porque o meu já está, é aberto, eu usei um pouquinho. Aqui tem o quê? 340 gramas, talvez eu não vou usar tudo. Mas aí você coloca e nós vamos mexer aqui, tá? Antes da gente mexer, antes de tudo, você tem que botar o seu forno pra aquecer 180 graus, tá? O meu, antes de eu começar a receita, eu já botei ele pra esquentar e vim, piquei os pãezinhos e vim falar com vocês. Então, o meu forno já tá super quente. O que é que nós vamos colocar aqui, ó? Coloquei um pouquinho de molho, tá aqui o restante. Aqui a gente vai colocar o quê? Vamos colocar um pouquinho de margarina, ó, tá? Eu tô usando essa, mas você pode usar a que você tiver na sua casa, tá bom? Gente, isso aqui é super simples. E faça, depois você vai me falar, Rô, realmente, que delícia. Tu não faz torrada na sua casa? Se você fizer esse petisco, você nunca mais vai querer fazer torrada na sua vida. Olha só. Ó, meu azeite. Ó, extra virgem. Eu vou colocar um fiozinho de azeite. Se você não tiver azeite, não tem problema. Pode ser só a margarina ou a manteiga. E agora nós vamos misturar com as mãos, tá bom? Ó, vamos misturar isso aqui tudo. Lembrando que o meu forno já está quente, tá? Tá lá aquecido. Já tem uns 5, 10 minutos que eu coloquei meu forno lá. Ó, tá vendo? Tem alguns pedacinhos de pão, ó, tá vendo? Que tá sem molho. Então, eu vou colocar o restante. Então, tu usa, minha filha, um sachêzinho desse aqui, tá? Você usa um sachê de molho de tomate. Mistura tudo. Ó, tudo misturadinho. Agora nós vamos botar numa forma e botar no nosso forno. Só um minutinho, vou dar um pause pra eu pegar minha forma. Olha só, gente. Já coloquei na forma, ó. Coloca eles mais separadinhos. Não põe muito um em cima do outro, olha. Eu coloquei em duas pra eles ficarem mais assim separadinhos. Vai mexendo, tá? Eu vou pôr lá, vou deixar 10 minutos. Vou virar eles pra ficar torradinho. Tem que ficar bem torradinho, tá? Que isso aqui é um petisco. O forno já tá aquecido. Então, eu vou botar lá e volto já com o resultado pra vocês, tá bom? Olha só, gente. Eu tirei só pra mostrar pra vocês, ó. Tem 15 minutos que eu coloquei. Já tá ficando sequinho. O que que acontece? Eu tiro, dou uma sacudida, né? Pra misturar, tá todo bem misturadinho. E vou voltar pro forno até ele acabar de ficar torradinho, tá bom? Eu só queria mostrar pra vocês. Gente, olha só que belezura. Belezura o nosso petisco de pão velho, de pão amanhecido. Aquele pão que você não usa mais, que já tá duro, tá aí. Você não sabe o que fazer? Olha que maravilha de petisco, gente. Olha só. Façam. Deixem nos comentários o que você acha dessa receitinha fácil, barata, simples. E eu garanto que você vai adorar. Olha isso aqui, ó. Escuta só. Hum! Crocância é que se fala, hein, minha filha? Faça, viu? Olha só. Minha cervejinha já tá aqui no jeito. Espero o seu comentário. Espero do fundo do coração que você tenha gostado, tá bom? Compartilha com a galera. Beijo. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.